O que é isso? Estou no trem que dá volta em todo mundo. Estou no 5, 1, 2, 3, 4, 5, é pé de pinto. Estou no 1010 AM, 1010, Rádio Povo e CBN, em cadeia, e meu amigo Iramá, que é o ouvinte mais fiel pelo rádio, está lá com o rádio 1 dele, azul, todo azul, da cor da preferência do trem bala. Então, você está muito bem servido aqui. Mas uma coisa é certa, é ou não é? Como o futebol gera polêmica. O que aconteceu ontem, primeiro vai entrar para a história. No Brasil não houve nada igual até hoje. E a polêmica que gera tudo isso, aqui polêmizaram os dois, só faltaram se agarrar. E então, essa polêmica é que faz do futebol essa paixão exacerbada que existe no futebol. E sair 10 a 9, olha, vai passar esse século, o outro, o outro, o meu tataraneto, do tataraneto, vai se lembrar. Você vê o que é o futebol? Que paixão é essa do futebol? Por isso é que o futebol é o que é? É uma paixão incendiária. Eita, meu Deus! Nenhum esporte no mundo é tão apaixonante como o futebol. Mas vamos lá, trem bala, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, é pé de pinte, enfim, é pau e muito pau. Bateu, levou, homem, mal. Silva, José Walter, não adianta o pessoal do canal, o canal quer que se falasse, o Ceará, o Ceará é perto do canal mesmo, quando é o problema. Aí já chama o outro lá de Estela, o problema não é meu. Silva disse o seguinte, agora é pensar na Série A. Pois é, rumo a Libertadores, olha, o Fortaleza está pensando agora, não tem esse negócio de, tem estadual, letreca, tem não sei o que, tem copa, não tem mais nada, 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 acabou, acabou, acabou. Agora é divisão de elite no Campeonato Brasileiro, tá bom assim, meu amigo? Carlos Rodrigues, o Ceará passa pelo Santos, só para encardir o rival. Então vai encardir lá o pessoal do Ceará. Você não está me encardindo de jeito nenhum, o escondidinho do blindado, é um grupo que tem. Fortaleza está na Libertadores e o Fortaleza é bicampeão do Estado, pode inchar quem quiser. É bicampeão não é muita coisa não. É bicampeão do Estado não é nada, viu? Tem mata-bata, pelo menos. Não é nada, se tivesse mata-bata tinha perdido, tá legal? Pedro Carlos, o Ceará agora vai. Está no rumo certo. Está não. Precisa ter cuidado, para mim o Ceará continua sendo um time inconfiável. Passa adiante. Muito bem, muito bem, muito bem. Para falar em Ceará, o Ceará vence o Curitiba e agora está entre os dez primeiros da... O que o torcedor do Ceará sofre é ver aquele time jogar. Porque o Curitiba é uma merreca de time de futebol. Aí faz um a zero, o Ceará faz um a um, dois a um, desce o time todo, vai para a defesa, para garantir os dois a um. Deixou o Curitiba à vontade. Venha de lá fazer o gol. É porque o Curitiba é ruim demais. É tão ruim que o técnico caiu tarde. É tão ruim que está lá pela lanterna do Brasileirão. Ceará pediu para o Curitiba empatar ou virar o jogo. Gordinho, pelo amor de Deus. Você mata a torcida do coração. Mas ganhou, é o que interessa. Mais três pontos, dá uma subida. E vamos lá. Ela de novo, Germana Pinheiro. A bela do trem bala. Para dentro do trem bala, Germana. Passa adiante. O que se pode fazer em dois minutos? Bom, no caso do Curitiba, foi um gol depois desse vacilo do Broc e de dar um susto grande no Ceará. É, o Alvinegro jogando em casa contra um adversário direto não podia desperdiçar esses três pontos. E o Alvinegro sabia disso, tanto que acelerou junto com o Léo Schur para aproveitar o cruzamento dentro da área e mostrar a reação do vovô. O Camisa 29, aliás, manteve o papel de protagonista no time de Guto Ferreira e participou de quase todas as ações ofensivas. Ele ainda arriscou três finalizações de longe, duas para fora e outra defendida pelo Wilson. E o Ceará assustou com essa bola na trave, nessa finalização do Eduardo, que desviou no Kleber. E olha que ironia, foram exatamente esses dois que participaram da vitória do vovô. O Kleber subiu para cabecear e a bola parou na trave, só que voltou doce para os pés do Eduardo. Depois da virada, o Curitiba queria jogo, botou pressão para tentar o empate e o Fernando Praes ainda fez essa defesa importantíssima cara a cara com o Robson. O Ceará conseguiu administrar o resultado, controlou as investidas e apostou na marcação. O Coxa brigava contra o relógio. E aí, no final das contas, os três pontos ficaram o mesmo com o Alvinegro. Foi um jogo extremamente cansativo, desgastante. Lá e cá, lá e cá, lá e cá. E no segundo tempo, fizemos o gol, aí era hora de fechar. Era hora de fechar e de sustentar. E conseguimos sustentar bem. E podemos comemorar o fechamento no término da partida aí, a oitava posição. Menina que história é essa de lá e cá, hein, Guto Ferreira? Lá e cá, por pouco você não entrega ao Curitiba, empata e desempata esse jogo. Negócio de lá e cá, homem mau, pelo que você viu na TV. O menino foi um bombardeio do Curitiba e ele dando gra... Ele tava rezando ali, pra terminar logo. A reza? Passa adiante. Ele tava lá, ó. Me acuda, me acuda, me acuda, me acuda, me acuda, me acuda, porque se ele pede pro time do Curitiba, ele tava fora. Tava fora, fora, fora o Ceará. E que negócio de lá e cá, é isso? Lá e cá, é... Era um cai lá, lá e cá, lá e cá, cai, cai. Cai aonde, cara? Cai aonde? Você foi, não foi frouxo. Foi frouxo no seu esquema tático. Frouxo até demais, Guto. Guto, Guto, aprenda, Guto. Não pode ser frouxo, Guto. Tá bom? Assim? Pois é. Era me acuda, me acuda, me acuda. Cuidado, Guto, porque vem aí a famosa virada da montanha. Passa adiante. Muito bem. Osvaldo Azim, pelo que você viu aí na telinha, Azim, pelo amor de Deus, ele no final foi lá e cá, lá e cá, foi cair lá, lá e cá. Foi lá e cá. Ora, depois do 2 a 1, ele recua o time e manda o Curitiba ir para frente. Gente, eu não sei como não saiu o gol de empate e desempate ali. Osvaldo Azim, o implacável, que duplo, hein? O implacável de um lado e o homem, ah, o do outro passa adiante. Eu vou apenas explicar. Eu vou começar logo dos dois minutos, como disse a Germana. Dois minutos. Ali já mostrava a tua cara, Guto. Ali já mostrava a cara do Ceará. Tomar um gol aos dois minutos. Sabe por quê, Guto? Não foi individual do bloco, não. Ali é o sistema defensivo seu, que é mal posicionado. Você não trabalha. Você está enganando. Você vai continuar enganando porque a diretoria não toma oposição. O elenco que você tem, Guto, não é para passar um vexame daquele, não. Com todo respeito, você fala que não tem tempo. Você não tem método de trabalho. Você não tem um método de trabalho. Você não trabalha. O sistema defensivo do Ceará parece que é inimigo. O erro maior, se for para analisar o erro, foi maior do Luiz Otávio. O Luiz Otávio entregando faz é tempo. O erro não foi do bloco, não. O bloco nem se esperava. Dentro da área, com dois atacantes em cima dele, você volta uma bola daquela. Nem inimigo foi um negócio desse. Aí ficam dizendo, ah, o bloco falhou, falhou, não. É o sistema defensivo seu que é mal posicionado. Os seus volantes não aparecem no jogo. Você escala mal, substitui mal. Será possível? Será possível que vocês não estão enxergando, não? O Ceará não tem uma jogada ensaiada? O Ceará não tem um passo certo? O Ceará não tem nada. O que o Ceará tem de bom mesmo ainda é o seu elenco. É por isso que ele está nessa posição, pelo elenco que tem. Não pelo trabalho que você faz no Ceará. Você continua sendo técnico de segunda divisão. Série A é diferente. Você ainda vem dizer uma besteira dessa, laicar, laicar, cansativo. Eu te falei, naquele jogo, Fortaleza já era bicampeão. Você vai e bota o mesmo time, rapaz. Você é teimoso demais. Mas o problema também não é seu, não é da diretoria também. Que não tomam atitude. Departamento médico, a mesma coisa. Departamento físico, nem se fala. Jogador vão pra lá e desaparecem, não voltam mais. Como é que você vê o Bruno Pacheco no banco e bota o Alisson? Você é maluco. Na hora de substituir, eu pensei que quando o Kelvin fosse entrar, fosse pro lugar do Wallace. Não, você tira o melhor rogador do time. Tirou o Léo Chou, único atacante. Você quer o quê? Será possível que vocês não estão enxergando, não? Aí é que está, meu amigo. O detalhe é só esse. É que você não tem método de trabalho. Você não trabalha, você não procura. A característica do Kleber é o cabeceio. É a característica dele só e nada mais, que é muito pouco para um jogador de Série A. A verdade é essa. Aí você deixa o Sobres no banco, ah, não sei o quê, está cansado, o time jogou cansado. Pelo amor de Deus, cadê o departamento físico do Ceará? Cadê esse assessor de imprensa que não diz o que está acontecendo? Se não diz o que está acontecendo, então eu tiro a minha análise por mim própria e digo que o Guto está muito mal como técnico do Ceará. Passa adiante. Olha o dedo do trem bala! Ih, trembala, 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 trembala. Meu Deus do céu, passa diante, reche esse Bandeiro pódio e fique quente. Que o trembala pérpera, vem do Trembala. Obrigado.